Música 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 A roupa, ela vai dar um lado de pinta, linda, 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 linda. Linda, 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 l A gente tá linda, né? Não é linda? Não é linda? Não é linda? Não é linda? Ai, a linda tá linda, gente! Não tô tão linda! Não tô tão linda! Olha que ela é bonita! Olha lá! Tá apaixonado! Ah, você tá me mostrando! A minha mãe é bonita! A minha mãe é bonita! A minha mãe é bonita! Ai, que coisa boa! Eu sou grande auba ae é. Ela é também! Você tá me mostrando! Ela é a Turquia que se estivesse. Ela é muito niinções! É muito lindo! Achei! Ai, what a hell! Foi ela! Eu não posso fechar a boca da planta! Então, é que eu sei! Obrigado.